Olá pessoal, 100% Motor. Hoje nós estamos trazendo aqui as imagens de um preparador de moto de corrida utilizando o produto Autoplasty. Só para ter uma ideia, para você ganhar 1 ou 2% no motor de corrida é a coisa mais difícil que tem. E nós estamos dando praticamente 20% a menos de redução de atrito e 2, 3, até 4 cavalos a mais de potência que nós vamos medir em dinamômetro em uma próxima etapa. Acompanhe aí as imagens. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thomas, eu sou mecânico preparador de motocicletas, faço alguns motores de competição e hoje eu estou conhecendo o AGBA da Autoplasty, que é um produto que faz revestimento de teflon que a gente vai montar um motor de uma moto de corrida, uma BMW, S1000RR e vamos testar ele para ver qual vai ser o resultado nele nas pistas. Então pessoal, aqui foi feito o seguinte, já está tudo pronto para montar, após tudo lavado usamos esse spray da AutoClean, que ele é para desengordurar totalmente o material, o metal para assim poder ter uma aderência melhor para o produto, para criar uma camada de teflon e assim a gente tem menos atrito nos componentes de metais, ganhando rendimento e durabilidade e performance no geral. É, nitidamente já dá para podemos notar a diferença, já já consegue ser nítido, parece que tem, parece que a peça flutua, já ficou nítido aqui a diferença que não temos atrito, vocês podem ver que para vocês que conhecem de motor estava tudo seco, como eu tinha mostrado e já temos uma grande diferença aqui, chega assim, impressionante o resultado antes mesmo de finalizar a montagem, realmente impressiona. dá para sentir ele ficando diferente, fica suave. Pessoal, vou aplicar aqui o AutoPlace AGBA nas engrenagens do câmbio também para assim a gente reduzir o atrito entre engrenagens, vocês podem ver aí que tem bastante engrenagem, um conjunto bem pesado, a gente tem muita perca, chega a ser às vezes 15% de perca por conta de contato, atrito de metais e como a gente já notou a diferença aqui, obviamente vai ter um resultado significante aqui na parte de câmbio também. Isso aqui já impressiona. O câmbio ficou bem mais leve. dá para sentir na mão a diferença. Então pessoal, aqui a gente vai terminar de fazer a montagem toda desse motor, essa moto após pronta vai para o dinamômetro, vamos acertar ela, lá já teremos um resultado em gráficos das diferenças né, e depois ela vai para o autódromo, vai correr, voltou toda corrida a gente vai abrir, teremos resultados lá no autódromo também, pois lá é laboratório de competição, como muitos sabem, e assim a gente vai ter um feedback aí para dar para vocês do que a gente achou do produto, por enquanto só agradecer aí a oportunidade de estar podendo fazer a matéria para vocês aí, e vamos lá, vamos testar esse bicho aí.